E pra começar bem esse programa de hoje, é claro que a gente traz pra você uma matéria em alto estilo, pra você saber mais do que há de mais moderno e avançado, não é mesmo? Veja só o que a Grace se preparou. Agora nós vamos falar de um assunto que atinge 95% das mulheres. E infelizmente nós entendemos muito bem, a terrível celulite. Mas calma amiga, não se desespere porque a tecnologia está cada vez mais evoluída. Existem opções cada vez melhores de tratamento. Confira. E aqui comigo está a fisioterapeuta da Fisiofarma de Ribeirão, doutora Thais Abandolfo, que irá nos esclarecer nossas dúvidas. Doutora, é isso mesmo? 95% das mulheres sofrem com a celulite? Isso mesmo, Grace. Infelizmente até as modelos, aquelas mulheres lindas, magras, que tem o corpo perfeito, elas também têm celulite. Isso não ocasiona apenas nas pessoas que estão fora do peso. Mas as mulheres magras e bonitas também têm a celulite. E é um problema exclusivo das mulheres? Infelizmente, Grace, porque a celulite está diretamente relacionada com o hormônio feminino. Então só por sermos mulheres, vamos desenvolver. Já que 95% já tem a celulite, os 5% que não se cuidar, pode ter também. Que sorte da mulherada, hein? E agora me fala uma coisa, por que ocorre a celulite, doutora? Justamente por causa dessa alteração que ocorre no hormônio feminino, ocorre todo um desarranjo na parte hídrica, que é o acúmulo de líquido. Então esse líquido começa a acumular principalmente em membros inferiores e, consequentemente, dejetos de células, restos, eles vão ficando ali. Esse líquido fica mais denso, uma célula de gordura encapsula e forma a celulite. E qual região do corpo é mais comum desenvolvê-la? Normalmente, na região do bumbum, interno de coxa e na lateral do quadril. Essas são os locais onde normalmente a gente encontra um número maior, um agrupamento maior de celulite. E é possível preveni-la, doutora? Sim, Grace. Se a pessoa tiver uma vida ativa, uma alimentação saudável, balanceada, sempre fazer atividade física, isso você pode prevenir. Se fizer drenagens e atividade física, com certeza vai prevenir a celulite. Existem tipos diferentes de celulite? Existe sim, Grace. A celulite é classificada em três tipos. A edematosa, a compactada e a flasta. E também graus, que vai de 1 a 4. Quanto maior o grau, maior é a dificuldade no tratamento e a evolução do quadro também. Sendo que a gente não pode esquecer que quando a celulite é classificada a grau 4, ela já é considerada uma patologia, uma doença, porque ela altera todo o sistema circulatório, venoso e a inervação do membro inferior também. Então, doutora, quais são as opções disponíveis na fisiofarma para tratar a celulite? São vários os tratamentos que a gente disponibiliza na fisiofarma. Dentre eles tem o lipolise, que é o carro-chefe do tratamento de celulite. Ele consegue combater até 80% do grau da celulite, melhorando a qualidade e o aspecto da pele. Junto a ele tem a edemologia, que vai reorganizar as fibras de colágeno e elastina, deixando a pele mais lisa. Tem a radiofrequência também, que atua na primeira, segunda e terceira camada. Drenagem linfática manual e computadorizada. Então, são vários mesmos os tratamentos. O que vai determinar é o tipo e o grau da celulite que a pessoa tem. E como saber qual é o melhor tratamento para cada caso? O ideal é vir até a fisiofarma, fazer uma avaliação personalizada, porque nela a gente consegue saber qual é o tipo e o grau. Aí sim vamos conseguir classificar o melhor tratamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto